Transcrição e Legendas Pedro Negri Santiago Trelles, camisa número 22 Na marca de 38 minutos de jogo Nesse segundo tempo Ele chama a torcida pra junto Mais uma vez De primeira Trelles Uma pancada pro gol Sem chances pro Magrão Olha mais uma vez o Magrão Ainda tentou tocar na bola e não conseguiu Trelles beija o dedo Levanta as mãos aos céus Newton vai cranhando espaço Tocou a frente Olha a chegada do Trelles Vem abatido, desvio Gol Do Vitória Trelles A saída rápida Depois da recuperação de bola O Corinthians todo de lado desarrumado O Newton prendeu O quanto precisou Pra daí rolar em direção ao Trelles O Trelles desvia a bola Repara ele chuta Ela pega na ponta da chuta Você tem uma ideia A campanha fora de casa do Vitória No campeonato Vamos ver o lance A bola passou Chegou no Trelles Na cara do Vitor O Vitória O Vitória E olha a tranquilidade, mandando pro fundo do gol O Vitória soma mais três pontos no Campeonato Brasileiro fora de casa Mata no peito o Trelles Carlos Eduardo abre na esquerda, o passe é pra ele Mais quatro Cruzamento pra área, Chiesa de cabeça, olha o toque na segunda trave, na trave Olha a sombra GOOOOOOOL Do Vitória Santiago Trelles no rebote, fazendo o gol do Vitória Diminuindo o placar mais uma vez, o toque de cabeça dele A bola pegando na trave e Trelles no rebote Na velocidade, Trelles tá passando, o passe é pra ele Trelles entrou na área e bateu pro gol GOOOOOOOL Do Vitória Olha mais uma vez a velocidade do David Ele foi decisivo nesse lance Passe com Trelles, entrou na área e bateu de perna direita Sem chances pro goleiro Aranha Mais uma vez a sagacidade do David E o poder de finalização do colombiano Vem Neilton, autorizado, jogou na área, Trelles de cabeça GOOOOOOOL Santiago Trelles, camisa 22 Mais uma vez, cruzamento na medida Trelles, de cabeça Ela ainda tocou na trave, cruzamento do Neilton Trelles, subiu sozinho A bola bateu no travessão, bateu no... 11 da manhã Olha essa bola pro Trelles Tirou do Vitor Atenção Trelles, perdeu o ângulo Tendo achar o espaço Tocou pra trás GOOOOOOOL Vitória que vibra outra vez no estádio de dependência Numa jogada De chutão pra frente O Gal nativo cabeceou pra trás E aí a bola chegou até Iago Que chutou firme pro fundo do gol Fazendo o segundo gol do Vitória Trelles tirou o Vitor Perdeu o ângulo E aí foi inteligente Jogou pra trás E achou Iago livre Que emendou um pau Tem que propor o jogo É mais difícil pra gente botar fundo Olha o Neilton botando na frente pro Trelles Pintou o gol Bateu pro gol Ela vai entrando na trave Botou no rebote David lá dentro Faz um lançamento longo Sobe de cabeça Bola sobra Batida pro gol Defesaça do goleiro do São Paulo O Vitória vem de novo Trelles Limpo Lanzi Boa jogada do Trelles Ele bota na frente Arrisca de fora Um palaço Carimba Na trave do Gatito Cruzamento do Caique Trelles De cabeça Defesaça do Aranha Vai passando Lançamento do Iago Tá livre o Neilton Lá do outro lado Trelles bateu pra ele Dominou Neilton Tomei a batida Cássio Mais a jogada Felipe Souto Escorre Gol ali O Orehuela Trelles Ele contra 3 Aí o Santiago Trelles Perna esquerda Passa perto Mas vai pra fora Tira mais uma O Wallace E aí o Trelles Tem a bola Tenta devolver No Juninho Juninho toca de volta Pelo meio Vai chegar ali o Gabriel Trelles dividiu Arthur diz que o lance Foi legal Carlos Eduardo Tá livre do lado de cá Bola do Patrick Carlos Eduardo Aí Pajal vou perguntar Pro Lino A saída do Neilton Olha o chute De longe do Trelles Diego Alves pegou Derrota pro Grêmio Santiago Belo passe de primeira Iago A torcida cresce O lançamento é bom Santiago Trelles Contra Betão Ele chega dentro da área Prende um pouquinho a bola Faz o drible Puxou o pé na direita Soltou com o Patrick Aí o Neilton de novo Trelles Apertado pela marcação Consegue proteger Pedro Henrique Não desgruda dele Olha o Trelles Desafogou Tocou lá pro lado esquerdo Juninho Passa pelo Lucas Romero Entrega com o Trelles Na esquerda Defesa do Cruzeiro Voltando Bola no meio Pro David Fábio defendeu Tenta caprichar no cruzamento Manda pra área Tentou dominar ali o Trelles Atrás do William Levantar na área Levantou Olha o Trelles de cabeça Gatito defendeu Cruzamento Na pequena área Toque de cabeça Quase Quase Autorizado Jogou na área Subiu Trelles de cabeça Douglas defendeu Fernando Miguel de Canhota Dá um furtão pra frente Santiago Trelles Ascou de cabeça Olha o patrão O Fagner A bola vem alta No meio da grande área Subiu pra tirar Por ali o Trelles Dando uma espécie ali De assistente Dando conselhos Vem o Vitória Passeira com Santiago Trelles Marlon na marcação O árbitro Vamos até 51 São 6 no total No tempo de acréscimo Vem Trelles Faz a jogada individual Toca a bola Pro Felipe Solto Recolhe lá pela lata Se levanta ali atrás Do gol Cobrança fechada Vem pra área Tira de cabeça Bem colocado o Trelles Vai pra cima Ele vai pra cima Olha o Trelles Voltou no Neilton Cruzamento pro Trelles Corta aí Levantou o Valanário O Leo Valencia Subiu a zaga Foi o Trelles ali Recuado O Trelles perde a bola Felipe Solto Joga curto Trelles devolve Bola na direção De Jefferson Olha a bola desviada Ele vai sobrando Pro Vitória David girou Bateu no canto A bola passa direita Finalização do Estreante Tenta a bola Em profundidade Na entrada da área Pro Trelles Ele tenta o giro Em cima do Kahneman Trelles Tocou pro William Correa Se aproximando o Barrios Então o Canudes Colou o lançamento O desílio do Trelles A bola East Coast East Coast East Coast Tchau, tchau Tchau, tchau Beast Coast